E aí galera, tudo beleza? Eu tô tranquilo, galera, estamos aqui com o Dead Vision 2 aqui, como prometido, com a DLC Warlords of New York E hoje a gente vai checar aí como é que vai sair, né, cara, o nosso setup aqui com a 750 Ti, 2 GB, né E lembrando, tá, o meu setup, galera, sim, ele vai ter algumas limitações aqui por parte do processador também, né Que é um i5-3550 de 3.5 GHz, tá Ele é um processador de 4 núcleos aí, de terceira geração, já é um processador bem antiguinho até, né Temos, pelo menos, 16 GB de memória RAM de DR13, como vocês podem perceber, já tá usando os 10, 11 GB, cara Só aqui dentro no hubzinho aqui, né, infelizmente, né, cara Bom, eu não vou dar spoiler nem nada aqui do DLC, porque o DLC promete bastante Então eu vou sair aqui fora, dar uma explorada, né, porque agora a gente tá em Nova York, a gente não tá mais em Washington E Nova York tem muita estrutura, né, cara, tem muito prédio aqui, ó E o processador vai sentir muito nesse mapa aqui, né Como vocês podem ver, tamo na casa dos 25 FPS aí, pá, né, e tal Mas a gente tá com uma escala de resolução aqui em 1080p, tá, eu não acertei os valores ainda Inclusive eu nem sei se esse jogo configurou tudo certinho aqui, né Ele travou o FPS, dessa vez eu vou liberar, né, pra gente tirar o V5 também aqui já, né E tamo qualidade sombra no alto, o ideal é deixar essas coisas aqui tudo no low, né Mas como eu tava fazendo uns testes lá em DC, né, era nessa qualidade que eu tava jogando Então eu vou botar tudo por low aqui, então, porque sombra pesa pra caramba Então vamos deixar isso aqui A escala de resolução tá em 85%, de 1080p, né, galera Então a gente tá jogando um pouco mais aí que o 900p que eu saiba aí, né Nível de partículas, o resto continua em low, vegetação, filtro isotrópico, oclusão de ambiente tá em alto Se eu põe no médio ou no low ele fica com a qualidade bem charo, fica tremendo, né Ou o cara desativa o oclusão de ambiente também, daria até pra jogar em 1080p tranquilo sem esses efeitos aí, né Vinheta, tá, 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 aberração cromática eu deixo desligada porque eu não curto muito efeito Suavização no ultra ou antes de serrilhado aqui Daria até pra reduzir um pouquinho e botar no médio isso aqui Vamos dar uma pica e vamos esperar porque o jogo ele dá uma travada aí, brutal, né, cara Então, basicamente, atualizamos as nossas configurações Eu acho que isso também já vai dar um ganho legal aqui de performance Vamos ver, 30, 35, legal, legal, tamo numa caixa até que jogável aqui, né O ideal seria travar 30, como vocês podem perceber os núcleos ali tão tudo em 100%, cara Complicado, né, o nosso processador tá limitando legal aqui a coisa Mas se a gente perceber também a placa de vídeo parece que também tá limitando um pouco aqui, né, o desempenho Já não sei muito bem quem é o culpado aqui A gente pode reduzir mais ainda depois da escala de resolução Mas a gente vai dar uma transitada aqui Tem algumas atividadesinhas secundárias legais pra fazer aqui Só tem que achar elas agora Local pra pegar comida, vamos ali então, né A nossa pernada, tem alguns inimigos aqui na nossa frente já E, né, até que não tá tão pesado quanto eu pensei que ia tá, né Pensei que ia ser bem complicado de rodar isso aqui Porque os gráficos, né, cara, quando você vê lá nos trailers já é bem interessante Eita, mano, tem um sniper aqui, mano Eita, filho, eu não tô enxergando nada aqui, mano Que isso What? Foi aqui que eu morri, né E aí? Vé, que... que viagem é essa, cara? Bom, vamos transitando aí, né, cara Eu vou travar agora o FPS aí na casa dos 30, tá Porque eu vi que ele tá oscilando bastante aqui os frame times Até que não tá ruim a resposta não, né, mas... Pra evitar esses stunters que ficam dando aí, né Ou pelo menos quando der for bem mais... menos perceptível aí E eu acho que eu vou acabar tendo que travar no jogo aqui Porque ele não tá Então vamos chegar aqui, então Eu vou travar só o FPS, tá O V5 eu ainda vou deixar desligado, né Pra ajudar aqui na latência Travar 30, aplicar E é isso aí E os frame times ainda assim não tão muito consistentes, né, cara Tamo na casa dos 34 milissegundos aí Vamos indo Fazer uma atividade Aqui é só coleta aqui, não tem nada demais não, não é mais Isso aqui, item Nice E na chuva, né A placa de vídeo ali, ó Usando 80 e poucos por cento 70 e poucos E o processador fazendo uns 80, né, cara 90 Então realmente O nosso V5 aqui tá chegando no breakpoint, né, mano Falando em breakpoint Eu ainda tenho que postar o vídeo do Ghost Recon breakpoint também O desempenho dele Eu gravei ele ontem, tem que dar uma editada também Eu já tinha gravado, né O breakpoint na beta, né, cara E aí eu resolvi gravar com o jogo completo Agora sim Agora enxerguei Cara, parece aqueles malucos Ah, não são eles, cara Ae, zerdeiro Puta Os caras chegam chegando, né, mano Tem mais uma galerinha lá na frente Cara, tem que trocar esse botão de mira aqui, cara Tá muito xarope Nossa Tá, foi Parece o cara Parece o Ziena lá na frente Ah, até o Ziena, né, cara Eles que andam desse jeito aí Todo Ah, não Um PC qualquer aí, né, mano Bora aí, então Essa galera aí Deixa eu achar um lugar melhor Deixa eu só comer Ah, não tem muita coisa também, né, mas como você pode perceber também Travado a 30 aí, né, cara Fica bem melhor, né Claro que isso levando em consideração com o meu setup, tá Com o meu processador aqui Galera pode chegar aí com 5 aí de sétima geração e ainda perguntar, né Esse roda tranquilo aí é sacanagem, né Lembrando que tudo aqui é em estoque, né Eu não faço overclock nem nada Até porque a placa mãe não é uma das melhores pra fazer isso aí, né A gente vai só no estoque aqui, casualzinho, tranquilo Vou tentar achar daqui a pouco, então, um outpost, talvez Alguma coisa do tipo Onde tenha mais tiroteio aí, né, pra gente testar Isso tá com cara de outpost, né Tá com cara de outpost Deixa eu marcar ali, então Vamos dar um TP Eita, aqui, ó É rapidinho, né, rapidinho Então vamos dar um segmento aqui Vai tá marcando pra cá, cara Como é que eu saio daqui de dentro por aqui, então O GPS, louco Galera toda feliz aí, tudo de boa Vamos seguir lá, cento e alguns metros aí Até que tá pertinho Os malucos aí Invisível Que isso, cara Os malucos Essa é a nova habilidade aí Os cara teleportar agora Ah, agora começou a diversão, né, mano Vamos tocar ali com os cara, então É, vem pra cá, então Só vem Vou deixar minhas bolinhas te pegar, ó Só agulhada, né, mano Tem mais um cara aí, fugiu, né Fugião Mas eu vou estourar esse combustível aí, rapaz Não adianta esconder não, mano É agora É agora Nossa É forte a explosão Ah, é um ponto de controle ali Inimigo detectado Ah, é um ponto de controle ali Ah, não Tô, tô esperto, cara Tô esperto como é que funciona Essa arquitetura aí Ok Mano, mesmo eu tendo jogado No The Division 1, cara Pra caramba Eu não tô reconhecendo os lugares, cara Tipo, mudou pra caralho Vamos subir aqui Se der tudo certo A gente vai Conseguir chegar Antes de desvantar Aí Dois caras ali O maluco aqui Vamos, literatura sonora Tá, tá da hora, mano Então vamos começar, então Puta, só precisava acertar um Pra explodir Nossa, explodiu tudo, velho E eu nem sei o que eu fiz ali Isso aí não, cara Isso aí é sacanagem Ok Tem que ficar ligado no radar lá Porque o O MC Afterburner Tá em cima, né Eu não consegui enxergar nada ali Caramba Ok Mais galerinha chegando aí Tentar tocar uma Aqui pela centro aqui, né Que geralmente eles vão correr pra cá Nossa Cadê meus Reforços aí Que não chegam nunca, cara Chegaram, chegaram Tô vendo as vozes ali Acho que chegaram, então Nossa senhora, cara O maluco corre, vai ganhar aí Eita, vindo mais aí, meu Tu vai subir, tu vai tomar ali, cara Tá aqui dentro Nossa, só na pistolinha Nossa, os caras tão vindo aqui de cima, mano Como assim? Ah, não Tem que matar o Chefe deles ali primeiro, né Depois que Que dá pra subir ali Meus comandos são uma piada, né Meu, pra esse jogo Caralho Mas olha só, cara O prestador Vamos liberar esses quadros daqui a pouco O prestador aí nessa hora É mais intenso Que eu achei que ele ia Ia gargalar Ele ia tentar tomando mais Aqui é a placa de vídeo Cara, que viagem Tudo trocado Vai circular por trás, aí, mano Mas esse tirinho aqui Já era, velho Já era pra ti Ponto de controle E agora vai vir a outra onda, né Essa onda vem sempre de baixo Deve ter esse cara Nossa, vamos lá do outro lado Vou jogar um Um aqui E outro aqui também Já é uma boa Nossa, quantos explosivos, cara Ah, o cara pegou a minigun Nem vi que tinha a minigun aqui Deixa eu usar isso aí É, quero usar a minigun também Vamos ver se tem como Dá licença Nope Minigun ia ser rapidinho, né Mas aqui é só dois malucos ali, então Agora o líder, né Agora sim Bom, se você tem um processador aí De terceira geração, galera De quatro núcleos aí Eu recomendo travar mais Na casa dos 30 mesmo, né Até porque A resposta do jogo Tá bem tranquila, né Tu não vai precisar Se preocupar com isso, não Dead Vision em si, cara Ele é um jogo que tem Uma latência muito baixa, né Cara Em geral Desde o primeiro Ele já é um jogo muito Muito suave Muito leve, cara De movimentar, tá ligado Então Não é que nem um Sei lá Um Red Dead Redemption Que é todo pesadão Um Ghost Recon Breakpoint e tal Geralmente sempre foi Mais leve nos comandos Assim, bem direto Ah tá, né, meu Parkourar Vai parkourar em outro lugar, mano Já nessa finaleira aí Acho que já é uma ótima hora Pra encerrar o vídeo Então, né, galera Mas aí Vamos abraçar os suprimentos Aí primeiro, né Bom, galera Mas eu acho que vou encerrando Esse vídeo por aqui, então, né Basicamente Dead Vision 2 É a DLC Warlords of New York Cara, tá tranquilaço Basicamente É o mesmo desempenho Aqui que a gente tem No Dead Vision base, né Mesmo sendo em Nova York, né Cara É um mapa bem maior, assim Quer dizer, o Washington DC já é grande, né Mas Nova York tem mais arquitetura, tá ligado Muitos prédios Arranha-céus aí E mesmo assim Continua segurando o mesmo desempenho Do Dead Vision 2 padrão aí Isso é muito bom, né, cara Mas basicamente, galera É isso, então, né Olhem, quem assistiu o vídeo até aqui E a gente se vê na próxima 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 Obrigado.